O espírito de um humano pode encarnar num animal? A encarnação de humanos em animais não é possível, já que seria um retrocesso na evolução. O espírito pode parar na sua evolução, mas não pode regredir ou retroceder nas etapas evolutivas que já tenha superado. Da mesma forma que, se um aluno não for aprovado nos exames de um ano letivo, não recua para o ano anterior, mas é obrigado a repetir o mesmo ano. Ora, se isso é assim, quer dizer, se todos fomos já alguma vez animais e os animais serão no futuro como nós, isso me faz questionar fortemente o comportamento que temos em relação a eles, sobretudo os mais próximos na evolução, como os mamíferos superiores. Por exemplo, criá-los para a alimentação ou utilizar a sua pele, a caça e os espetáculos baseados no sofrimento dos animais, como a tourada, se eles estão espiritualmente tão próximos de nós, é quase como fazê-lo a um humano. É verdade. Como seus irmãos mais novos mereceriam uma maior consideração e respeito. Porém, sendo certo que a maioria dos humanos, que nem sequer tem respeito pela vida ou pelos direitos dos da sua própria espécie, é ainda mais difícil esperar deles respeito em relação àqueles por quem não tem nenhuma consideração. Ainda assim, já existe algum processo em relação a épocas passadas. Os homens das cavernas não viam nenhum problema em comer carne humana. Todavia, na atualidade, o canibalismo é considerado um ato repugnante e desumano. E por quê? Porque o grau de sensibilidade em relação ao resto dos seres humanos aumentou relativamente àquela época primitiva. Com os animais acontecerá o mesmo. Quando a maioria estiver sensibilizada para o seu sofrimento e se der conta de que se trata de irmãos muito próximos na evolução, tanto física como espiritualmente, deixarão de ser escravizados, torturados e assassinados para que comam sua carne ou vistam-se com suas peles. De fato, já existem muitas pessoas que considerariam uma aberração comer os seus animais de estimação. E já existe muita gente no seu mundo que luta pela defesa dos direitos dos animais, denunciando comê-los por já terem evoluído o suficiente para tomarem consciência do laço que os une a eles. A medida que a humanidade avance espiritualmente, também o fará o vegetarianismo e o respeito pelos direitos dos animais. Nas civilizações humanas espiritualmente mais avançadas, um escalão acima da sua, comer carne de animais é tão repugnante como para vocês é comer carne humana. E obviamente não se divertem enjaulando, torturando ou matando animais como acontece no seu mundo. Sim, porém sempre ouvi dizer que para se ter saúde, deve-se comer de tudo, inclusive carne. E que se não a comer, acaba adoecendo por falta de alguns nutrientes essenciais. O que é verdade nisso? É verdade que quando uma pessoa que comeu carne durante toda a sua vida resolve passar ao vegetarianismo, é recomendável que o faça progressivamente, pois a sua fisiologia está habituada àquilo. Porém, não é verdade que o vegetariano tem algum déficit nutritivo. Os legumes são fontes de proteína abundante e que não provém da carne. Muito pelo contrário, são muito mais saudáveis. Sendo vegetarianos, evitarão muitas enfermidades que resultam na putrefação da carne dentro de seu organismo e pela distorção e descida da taxa vibratória do corpo astral provocadas pela ingestão de um ser tão semelhante a vocês em evolução. Para sua fisiologia, uma dieta ovo-lacto-vegetariana é perfeitamente saudável e proporciona ao organismo tudo o que ele necessita. Imagine que um habitante de um mundo avançado chega à Terra. E vocês, reconhecendo a sua maior evolução, decidem oferecer a ele o governo do planeta para que solucione todos os seus problemas. De acordo com o seu conhecimento das leis espirituais e conforme acontece no seu planeta de origem, onde o respeito pelos outros seres inferiores da evolução os levou a seguir uma dieta vegetariana e a não molestar nenhum animal, decide promulgar umas leis de proteção aos animais que proíbem, entre outras coisas, a caça, a tourada e o consumo de carne. A humanidade da Terra estaria disposta a aceitar tais renúncias? Ora, não sei. Suponho que haveria gente a favor e gente contra. No atual estado da humanidade, e sendo muito generoso, mais de 80% estaria contra estas medidas. E surgiriam protestos e revoltas tremendamente violentas por todo o planeta para impedir o cumprimento dessa nova lei. Nesse dilema, o que deveria fazer o mandatário? Renunciar as suas próprias convicções para agradar ao povo ou, pelo contrário, impor as leis apesar da oposição da maioria? Se tomasse a primeira decisão, estaria desrespeitando o seu próprio livre-arbítrio ao ter que fazer coisas que vão contra a sua própria vontade. Se escolhesse a segunda, estaria ofendendo o livre-arbítrio do povo, impondo-lhe uma lei que iria contra a sua vontade. Hum, trata-se então de um dilema sem solução possível. Sim, é isso. E é a razão pela qual não existem pessoas evoluídas governando no seu mundo. Se os seres avançados não assumem posições de governo material em mundos como o seu, é simplesmente porque, majoritariamente, vocês não querem que eles estejam no comando, nem querem aceitar as mudanças que eles propõem. E eles tampouco desejam impor a vontade deles sobre a sua, porque sabem que obrigar não adiantaria de nada. Já ocorreram na história do seu planeta inúmeros casos de gente mais ou menos honesta que chegaram a desempenhar altos cargos de poder e tentaram mudar as coisas para melhor. E o que aconteceu? Ora, duravam muito pouco. Os que os rodeavam, os eliminaram. Por isso, os espíritos elevados apenas aconselham, demonstram com um exemplo sem impor, e em seguida cada um opta por aquilo com que se identifica. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?